A apreensão de arma de fogo, a apreensão também de drogas, isso tudo fazendo parte da Operação Paz aqui na área do 7º Batalhão da Polícia Militar. Ocorrências policiais atendidas pelo 7º Batalhão que fica na cidade de Pindaré Mirim. Começando por uma ocorrência onde a polícia apreendeu um revólver calibre 38 no povoado Ferro Velho, município de Santa Luzia. Os policiais ao abordar um homem que estava em uma motocicleta sem capacete, acabaram verificando que ele estava com um volume a mais na cintura. Ao fazerem a abordagem, verificaram e encontraram um revólver calibre 38 com três munições intactas. Quem vai dar maiores detalhes sobre essa ocorrência é o comandante do 7º Batalhão, o Tenente Coronel Aurélio. Aurélio, Operação Paz, a todo vapor, polícia na rua e já tem êxito na apreensão de armas, tirando armas, tirando drogas e circulação. Exatamente. A gente está seguindo fielmente as orientações do secretário de segurança, nosso comandante. A Força Integrada de Segurança Pública se encontra na nossa região, sob o comando do nosso subsecretário. E a gente está intensificando as abordagens a pessoas, a veículos, a estabelecimentos comerciais, a bares, com o intuito de estar garantindo a segurança de tudo e tirando armas de circulação, prendendo traficantes de drogas, prendendo qualquer tipo de infrator penal que insiste em cometer delitos aqui na nossa região. Os operários estavam operando a Força Integrada de Segurança Pública, juntamente com a Força Tática, saturando aquele bairro e eles conseguiram identificar esse indivíduo que estava com essa arma de fogo. Esse indivíduo foi preso, foi apresentado na delegacia regional, onde lá ele vai responder por esse delito que ele cometeu. A outra ocorrência, ela vem a enfatizar mais uma vez, é a questão da denúncia feita por você. Ao encontrar, se deparar com alguma situação suspeita, essa ocorrência foi no centro da cidade de Santa Luzia, onde alguns moradores verificaram uma atitude suspeita em uma residência, onde várias pessoas estavam transitando, entrando e saindo dessa residência, e um odor muito forte. A polícia foi chamada, eles fizeram a denúncia, a polícia foi chamada e lá a polícia encontrou drogas e acabou encaminhando algumas pessoas para a delegacia. É o que a gente sempre fala, a segurança pública, ela é feita por todos. Você que está incomodado ou se depara com alguma atitude suspeita, você pode entrar em contato com a polícia, que a sua identificação vai ser mantida sob sigilo. Sempre importante a gente enfatizar isso, né comandante? Exatamente, a gente aproveita aqui esse espaço para dizer para a nossa população que além da Operação Paz que está se desencadeando aqui na nossa região, o patrulhamento continua o mesmo, os policiais do 7º Batalhão continuam fazendo o seu trabalho. Como eu sempre falo, são policiais militares que têm muito compromisso, trabalham com muita expertise e a gente espera aí sempre estar contando com apoio, com a confiança da população, que vem nos dando aí informações valiosas para que a gente possa aí estar desempenhando o nosso trabalho. Leste da Luzia, mais uma vez a gente agradece a população daquela cidade que tem demonstrado muita confiança no nosso trabalho. Eles fizeram a denúncia, a Polícia Militar foi até o local, verificou a ilicitude do fato e tomou as providências necessárias que aquele caso exigia. Operação Paz na Rua, operação contando com reforço policial, tanto da Polícia Civil quanto das Forças de Segurança, tem muitos policiais aqui na rua e deve continuar pelo menos por 90 dias. Exatamente, essa operação vai perdurar aqui por toda a nossa região para estar garantindo a segurança de todos aí. É uma operação, como eu venho falando, Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia, todos nós aí estamos irmanados aí para dar uma resposta para a sociedade e garantir a segurança de todo mundo.